Ah, 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 ah Ah, 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 ah Melhor não fala nada, melhor não cobra nada O que tiver que ser, será? Será que é tudo isso? Eu faço um sacrifício enorme pra não te ligar Vini Aqui eu sou vana e no sistema, mas não tem problema Teu corpo vai ser meu Vou invadir seu Mac, depois de ouvir minhas trecas Duvido que não convenceu Eu tô bolando um plano pra tentar te dizer Que eu tô voltando e que eu quero te ver Com os teios aço pra tentar entender Não foi por acaso te trombar no rolê Vou te levar pra ver o sol, eu fico louco Um rolê de mão e um beck, água de coco Você já sacou que meu rolê é outro Um beijo, um carinho, um agarinha é pouco É que eu tô bolando um plano pra tentar te dizer Que eu tô voltando e que eu quero te ver Com os teios aço pra tentar entender Não foi por acaso te trombar no rolê Vou te levar pra ver o sol, eu fico louco Um rolê de mão e um beck, água de coco Você já sacou que meu rolê é outro Um beijo, um carinho, um agarinha é pouco Melhor não falar nada, melhor não cobrar nada O que tiver que ser, será? Será que é tudo isso? Eu faço um sacrifício enorme pra não te ligar É que eu sou pane no sistema, mas não tem problema Teu corpo vai ser meu Vou invadir seu beck, depois de ouvir minhas trecas Dovido que não convenceu Eu tô bolando um plano pra tentar te dizer Eu tô voltando e que eu quero te ver Com os teios aço pra tentar entender Não foi por acaso te trombar no rolê Vou te levar pra ver o sol, eu fico louco Um rolê de mão e um beck, água de coco Você já sacou que meu rolê é outro Um beijo, um carinho, um agarinha é pouco É que eu tô bolando um plano pra tentar te dizer Que eu tô voltando e que eu quero te ver Com os teios aço pra tentar entender Não foi por acaso te trombar no rolê Vou te levar pra ver o sol, eu fico louco Um rolê de mão e um beck, água de coco Você já sacou que meu rolê é outro Um beijo, um carinho, um agarinha é pouco É que eu tô bolando um plano pra tentar te dizer Que eu tô voltando e que eu quero te ver Com os teios aço pra tentar entender Não foi por acaso te trombar no rolê Vou te levar pra ver o sol, eu fico louco Um rolê de mão e um beck, água de coco Você já sacou que meu rolê é outro Um beijo, um carinho, um agarinha é pouco Deitar Deitar Você já sacou que meu rolê é outro Um beijo, um carinho, um agarinha é pouco Deitar Deitar